Que bonita é Pilar Mas eu não a quero Mas eu não a quero Que bonita é Leonor Mas eu não a quero Mas eu não a quero Inés sabe o quanto vale Mas eu não a quero Mas eu não a quero Carolina quer-me, vai Mas eu não a quero Mas eu não a quero Júlia diz que quer também Mas eu não a quero Mas eu não a quero Eu quero Maria Eu quero Maria Eu quero Maria Eu quero Maria Maria, Ana, dança para mim, mas eu não a quero, mas eu não a quero, Margarida, faz que sim. Mas eu não a quero, mas eu não a quero, eu quero a Maria, eu quero a Maria, eu quero a Maria. Eu quero a Maria. Eu quero a Maria, eu quero a Maria, eu quero a Maria. Maria sabe quem sou, por trás das luzes, sabe quem sou, por trás das luzes. Sabe quem sou, por trás das luzes, sabe quem sou, por trás das luzes. Só eu sei, quem, Maria. Só eu sei, quem, Maria. Amém. 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 Amém.